Coloca o Tite no flow. A brasileira que pensar no Tite como técnico, esquece que ele não vai treinar. Depois, pode escrever onde vocês quiserem, me chamem de mentiroso, me chamem de o que vocês quiserem, sem palavras e tal, que não vai ter. Não tem, é um ano que ele tem. Eu preciso ver meu irmão, minha irmã, eu preciso ver meu sogro, minha sogra, eu preciso dar uma respirada. Eu sei o quanto é legal, mas eu sei o quanto é impressionante também. Maravilha. Acertou com o Flamengo. Mas ele não ia parar esse ano? Ele ia ficar de folga para ver sogro, para ver sogra, para ver filho. Eu nunca parei para ver o sogro e o sogro. É, um bozado, né? Eu amo minha sogra e ver o sogro. É, que nem o Vitor Pereira. Não, né? Não, e o Vitor Pereira que falou com o Aro do Willio, minha sogra não está bem. Não vou embora. Eu amo minha sogra. Foi para a Bahia, acertou com o Flamengo. Foi lá na Bahia, ele pegou um clima legal, estava em alta. E o Tite, voltando para o Tite? É, o Tite agora vai voltar para o Flamengo, porque falta pouco, né? Apenas 60 dias, mas trabalha pouco, vai trabalhar 30 dias. 12 jogos? É, 12 jogos está bom, vai ganhar um salário mínimo. Coloca de novo o flow aí. Mas está bom, vou ver. Coloca então o Tite se declarando para o Coringão, que é maravilhoso isso. Aí é demais. Eu sou muito grato a todos vocês, eu estou com um grupo de pessoas, eu sou muito grato ao clube que abriu, que me abriu as portas, que me abriu, não só as portas, me abriu o coração para desenvolver o trabalho. E todas as palavras que eu puder encontrar, no sentido de agradecer, elas vão ser poucas. A emoção, ela toma conta de mim, eu agora falando, fico emocionado, quando eu chego próximo ao estádio, fico emocionado. Estava com dificuldade em vir aqui na porta, porque vi o torcedor, e daqui a pouco ele começa a se comunicar comigo, e começa a aflorar uma emoção toda. Gratidão, reconhecimento, senso de equipe e emoção. A equipe brasileira que pensar no título como técnico, esquece que ele não vai treinar. Depois, não votou, pode escrever onde vocês quiserem, me chamem de mentiroso, me chamem de o que vocês quiserem, sem palavras e tal, que não vai ter. Não tem, é um ano que ele tem, eu preciso ver meu irmão, minha irmã, eu preciso ver meu sogro, minha sogra, eu preciso dar uma respirada, eu sei o quanto é legal, mas eu sei o quanto é pressionante também. Eu posso falar que ele é mentiroso, porque ele autorizou. O que, Guilherme, pode falar? Ele falou, você pode me chamar de mentiroso. Ele falou. Falou o quê? Então eu vou falar que ele é mentiroso. Mas não acertou com o Flamengo ainda? Não, mas ele falou. O Marcos Braja deu. Na Globo, né? Não deu na Globo? Na entrevista ou no Gé? Na entrevista para a Rede Globo, o Marcos Braja deu que o Tite é o novo treinador até 2024, quando encerra o Landique, que depois vai escandadar. É, é isso. O Landim fica até o final do ano que vem e eles estão dando o Tite até o final do ano que vem também. É, o Tite está pegando esse time de final de temporada já para programar e planejar o ano que vem. É. O calendário é um pouco diferente. Vai trazer a sogra, vai trazer o sogro, vai trazer o cachorro, vai trazer os irmãos, vai trazer todo mundo para o Flamengo. Porque ele sempre foi flamenguista. Não é corinitiano.